Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as maquininhas do PagSeguro, do PagBank. Qual a melhor maquininha para ter no seu comércio, para ter no dia a dia? Qual tem mais vantagem entre elas se tem várias maquininhas, inclusive esse coletor junto ao celular? Qual leva vantagem entre as maquininhas do próprio PagSeguro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no duelo das maquininhas do PagBank. Todas juntas, e você observa então, as maquininhas do PagBank, todas estão sendo comercializadas, com exceção dessa daqui que a gente não encontra mais, ela para ser vendida, logicamente no site oficial do PagSeguro a gente não encontra ela mais. A Moderninha 2, a Smart, a Moderninha Plus, a Pro 1, Pro 2 e a Smart Moderninha, a gente encontra ainda, né? Logicamente que a Moderninha Pro 1 foi substituída para a Moderninha Pro 2, tá certo? Essas são as versões aí das maquininhas do PagBank. Essas são as maquininhas do PagBank, essa é aquela primeira que você colocava, né? E inseria no celular, tá vendo aqui, ó, o cabinho dele? Custava R$20,00 essa maquininha aqui. Acho que eles não trabalham mais com ela, mas eu tenho ela a primeira. Aí vem a Minizinha 1, a Minizinha 2, a Moderninha X, que é a mais avançada do mundo, segundo o PagBank. Aí tem a Moderninha Smart, aquela bonitona, via touch. Aí criaram a Moderninha Plus, também muito legal, por sinal. A Moderninha Pro e a Moderninha Pro 2, que essa aqui é a mais moderna no momento das maquininhas. Essas vocês enxergam bastante em estabelecimentos comerciais. Essas duas aqui a gente encontra bastante. Esse aqui é um carregador que você observa junto com a Moderninha Pro 1. Você encaixa aqui e ela vai carregar, logicamente, junto aí a tomada. E aí tá as maquininhas do PagBank, do PagSeguro, o combate, o duelo das maquininhas do próprio PagBank. Qual é a melhor? Qual tem mais vantagem? Nós vamos mostrar pra vocês qual encaixa perfeitamente em um dos seus estabelecimentos comerciais. Gente, muitos me perguntam, Leandro, qual a maquininha do PagSeguro que você mais usa? Qual você acha que tem mais vantagem? Gente, desde quando começou a PagSeguro, o PagBank, lançaram as maquininhas, Esse foi o primeiro coletor, no caso, esse chip aqui, podemos dizer assim, onde você inseria no celular esse aparelhinho aqui, e você passava por tarja, no caso, o cartão aqui, no leitor. Então você insere esse daqui no celular e passava o cartão. Esse foi o primeiro, logicamente, que eu comprei do PagSeguro. Depois, logicamente, comprei a Minizinha, depois veio a Moderninha Plus, comprei também, a Moderninha Pro, comprei também, comprei a Smart, e por último, eu comprei a Moderninha 2, que é a mais moderna, no caso, hoje, das maquininhas dele. No entanto, a Moderninha X, ela tem aí a versão mais completa do mundo, né? Uma porque ela parece um aparelho de celular. Não sei se vocês observam, ela é exatamente do tamanho de um celular, de um smartphone, né? E quem olha assim, não percebe que é uma maquininha de cartão. E, literalmente, é uma maquininha de cartão. Tem todas as funções nesta maquininha aqui, a Moderninha X, tá? E, logicamente, quem tem interesse em ter uma maquininha que solta o papelzinho, é mais moderna, seria a Pro 1, Pro 2, ou a Smart, né? Que são as maquininhas avançadas do PagSeguro, tá? Vamos falar uma por uma e depois vocês vão entendendo qual que se encaixa ao seu perfil, ao seu comércio aí, tá bom? Lembrando que cada estabelecimento comercial, dependendo da grandeza do estabelecimento, consegue taxas menores pelo PagSeguro, tá? Então, as taxas que eu vou falar aqui agora são pra todos. No entanto, se você tem um comércio, um supermercado, uma farmácia, uma rede de drogarias ou outros comércios que vendem muito, você pode ter um gerente que cuide da sua conta. E, neste caso, as taxas no débito ou no crédito são menores. Então, pra esse perfil de público, logicamente, as taxas serão menores ainda se você tem um volume de venda bem alto usando as maquininhas do PagSeguro, do PagBank, tá? Então, eu vou falar aqui no geral pra vocês quais são as taxas que valem pra todos, independente de qual é o comércio comprando as maquininhas neste momento, tá bom? É zero de taxa em qualquer uma das maquininhas que você adquirir. Durante os três primeiros meses, não paga nenhuma taxa usando os cartões nas maquininhas do PagSeguro. Então, comprando, usando nos três primeiros meses, até R$10 mil nos três primeiros meses, você paga zero de taxa comprando as maquininhas do PagBank. E todas que você comprar, independente se é a Minizinha 2, se é a Plus, se é a Pro 2, se é a Smart, você terá o cartão da conta grátis. Vem junto! Esse cartão aqui é o cartão da conta. Ele é o Champagne Visa Internacional Grátis. Comprou a maquininha, pede o cartão, vem junto, é grátis, sem tarifa nenhuma, tá bom? Aceita todas as bandeiras, tá? Mastercard, Visa, Cabal, Elo, Hipercar, Hiper, Alelo, Sodexo, Ticket, Diners, América Express. Todas as bandeiras aceitam nas maquininhas do PagSeguro. Então, todas as bandeiras, Mastercard, Crédito e Débito, durante os três primeiros meses, até R$10 mil, você não paga taxa nenhuma usando nas maquininhas do PagSeguro, no valor até R$10 mil nos três primeiros meses, tá certo? Após a promoção, o débito nas maquininhas, então, usando o débito, será de R$1,99. O crédito à vista R$3,19 para 30 dias e o crédito parcelado R$3,79. E caso você queira fazer com que o pagamento que passe nas maquininhas caia na hora na sua conta do PagBank, é possível você mudar lá e pedir, então, para que o pagamento no crédito e no débito seja na hora. Então, você terá todas as transações das maquininhas, o dinheiro vai entrando automaticamente na sua conta do PagBank. Então, eu falei para vocês das taxas, do débito e do crédito, falei os cartões, as bandeiras que aceitam nas maquininhas do PagBank. Agora, Leandro, qual é a melhor para mim? Então, vamos lá. Essa daqui não é mais comercializada, era somente pela tarja, então, essa está descartada. Essa daqui é a minizinha chip 2, é aquela que você insere o cartão e a operação é feita diretamente na maquininha. No entanto, ela tem que, caso você queira enviar o comprovante, tem que fazer pelo teclado, enviando para o celular da pessoa. Então, é uma maquininha mais simples, tá? Ela é bem simplesinha mesmo, tá bom? Tem poucas funcionalidades na maquininha, a não ser, logicamente, fazer as transações no débito e no crédito com essa maquininha. A Plus, ela já é um pouquinho mais avançada, porque você, além de poder inserir o seu cartão aqui, ela tem aí o design mais bonito, mais moderno, o teclado maior e também o visor maior, tá? Além do design ser mais bonito, ela também a bateria dura duas vezes mais que a própria minizinha, tá? Então, essa aqui é mais avançada, carregador aqui, liga aqui, tá? Insere o cartão aqui, muito bonita, por sinal, essa daqui também. A moderninha Pro 2, ela vem com o chip 4G grátis, a bateria dura o dia inteiro, então, mais moderna, mais completa. O teclado ficou normal, como o da 1, mas o visor ganhou mais espaço, tá? Além do amarelo, tá mais bonito também. Ela também agora aceita pagamento via QR Code, você aproxima o celular nela e também pode pagar via QR Code com essa maquininha, a nova, a Pro 2. Além de poder dar para o cliente na hora o comprovante que sai da sua moderninha Pro 2. Com a Smart, você tem aí a tecnologia avançada na sua mão, touch screen, contactless, tarja, insira o cartão, você pode fazer o controle financeiro da sua empresa por esse aparelho, tá? Então, toda a operação da sua empresa é como se fosse um caixa na palma da sua mão, você pode fazer, receber dinheiro, cartão diretamente pela Smart, ela mostra o troco, volta o valor, tudo certinho para você nessa maquininha a mais completa. Também tem o comprovante que você pode entregar na hora para o cliente e fazer o controle financeiro do seu caixa através desta máquina potente, a Smart do PagSeguro. Leandro, qual a melhor? A melhor, logicamente, ao meu ver, seria a Smart, a moderninha Smart, essa aqui é a top, top, top. Para mim, é a melhor que tem. Depois, eu ficaria com a Pro 2, tá? Além do designer dela, a bateria dura o dia inteiro, ela seria uma ótima escolha para quem tem comércio. A que mais é usada no comércio, você pode ver em restaurantes, é essa daqui, né? E depois eu ficaria com a moderninha X. Então, as minhas três prediletas seriam a Smart, a moderninha X e a Pro 2. Essas três maquininhas são as que eu mais gosto do PagSeguro, tá? As demais vai ficando para esse canteio, né? Porque elas já fizeram o papel delas, vieram as novas moderninhas, né? Com mais tecnologia, mais completa, então eu ficaria com as três. A Smart, a Pro 2 e a moderninha X, tá? Cada uma tem um preço, vou falar para vocês. Caso vocês queiram ajudar o canal, comprando pelo nosso link, fica à disposição de vocês, tá bom? A minizinha Chip 2 está com promoção, 55% off, 12 parcelas de R$8,90. O link vai ficar aqui embaixo do vídeo. A moderninha X está com promoção também, 12 parcelas de R$19,90. R$19,90 em 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? O link também embaixo do vídeo. A moderninha Pro 2, R$12,19,90 também na promoção, tá? Então você pode pagar R$19,90 na moderninha X ou R$19,90 na moderninha Pro 2. Essa vem com a bobininha para você entregar para o cliente na hora o comprovante, tá bom? Essa está com uma super promoção, 12 parcelas de R$6,90, a moderninha Plus. Essa daqui, ela é maior que a minizinha Chip 2 e ela está em promoção em 12 de R$6,90, a moderninha Plus, tá? 12 de R$6,90. E a Smart, 12 de R$39,90, a mais completa de todas as maquininhas do PagSeguro, tá? Está com 43% off também. Está aí para vocês as maquininhas, o duelo das maquininhas do próprio PagSeguro. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, a alta renda, todos os links vão ficar embaixo do vídeo para você escolher qual você quer. Através do link, você é transportado para o PagSeguro e você pode adquirir tranquilo qual sua maquininha, qual que você gostou mais, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, meu amigo Clóvis Juliano Júnior. Um grande abraço, meu amigo. Victor, gerente, meu amigo, das lojas Quero Quero. Um grande abraço. Anderson Vick, meu amigo, um grande abraço para você também. José Carlos Ribeirão Preto, um grande abraço, meu rei. Orlando, meu amigo, de Itapcerica da Serra. Um abraço para você. A Lucy mandou o recado. Um abração para você, viu? Não perde uma live, não perde um vídeo do canal. Um super abraço para você aqui no canal. Esse vídeo hoje aqui do duelo das maquininhas de cartões do PagSeguro. Pessoal, caso vocês queiram, mais uma vez, pedir os cartões do PagSeguro. Esse daqui é o cartão de crédito. Está sendo convidado alguns clientes que têm os produtos do PagSeguro. Esse daqui é o cartão champanhe, que vai para você automático. Quando você pede esse cartão, você escolhe receber esse cartão. E esse é o cartão pré-pago, você tem que comprar ele. Esses dois são gratuitos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.